O Davi acabou de se explicar também, veio ao público agora falando que já viu a namorada dele, que ele já deu uns beijinhos, mas que ele é o campeão, que ele tá cheio de coisa pra fazer, ele tá gravando comentário, tá feliz da vida, mas tá saindo aí nos boatos em que o Davi tá desesperado tentando provar aí pros advogados dele, reunindo provas, para comprovar que a Manny não é esposa dele, que ele não tinha um relacionamento aí sério com a Manny, que eles não moravam junto, então ele tá tentando provar, porque senão ele vai ter que dividir o prêmio com ela, então saem uns boatos, não sei se é verdade, só tô passando os boatos, mas já vou avisando que eu não sei se é verdade, tá gente? Não tá nada confirmado, mas graças a Deus ele já viu a Manny, e também tá fazendo suspense aí, ele não postou ainda pra vocês, ele também tá tentando se resolver, tá com a agenda cheia, igual ele disse, tá fazendo documentário, então a gente vai ter muito orgulho do Davi, ele também tá fazendo várias coisas legais, e daqui a pouquinho tem mais conteúdos.